A vida da dona Eleuza mudou há cerca de 10 anos por causa de um crime covarde. O filho dela, Carlos Marques dos Reis, na época com 28 anos, foi assassinado a tiros em Jaraguá. A companheira de Carlos também foi morta. Hoje eu tenho que tomar remédio para dormir, porque não durmo direito. É muito triste, só quem passa por isso sabe tanto que dói. É uma dor insuportável, uma dor que não sara. A gente vive por viver, mas que a gente vive triste por dentro. É muito doloroso, doído. Carlos e Cristina estavam juntos há cerca de dois meses. No dia do crime, 29 de julho de 2013, o suspeito, ex de Cristina, que não aceitava o fim do relacionamento, teria invadido a casa, onde estavam Carlos e a mulher. Ele atirou várias vezes contra Carlos, que morreu no local. E depois atirou em Cristina, que também morreu na hora. No momento do crime, ela estava com um filho, um bebê. Em seguida, o suspeito pegou a criança e fugiu. Até hoje, ele não foi localizado pela polícia. Depois da morte de Carlos, dona Eleusa não conseguiu mais viver na cidade onde morava. Por isso, resolveu se mudar para Anápolis. A saudade do filho só aumenta com o passar do tempo. Eu tinha só um casal de filhos e meu filho me ajudava muito, sabe? E hoje, eu sou essa tristeza. Saudade demais. Nossa, saudade de todo dia, eu não esqueço de jeito nenhum, não esqueço nem um pouco do meu filho. O suspeito, Divino Cardoso de Oliveira Filho, segue foragido. A dona Eleusa clama por justiça. Justiça divina, eu sei que ela não falta, não. Justiça divina, ele vai ter. Mas eu queria que a justiça dos homens fizesse justiça, né? Para ele poder, que ele seja preso. Porque, assim, alguém que conhece, alguém que sabe onde ele está, por favor. Denuncie, ele precisa pagar por isso.